A mulher que te amava te deixou Ela agora está com outro Já tem um novo amor E você fica tanto mais gostosão Agora está sozinho E ela lá com o Ricardão E você fica tanto mais gostosão Agora está sozinho E ela lá com o Ricardão Tá pagando o que fez Era uma mulher todo mês Mas a vida é mesmo assim Ela agora está com outro E você vive sozinho Tá pagando o que fez Era uma mulher todo mês Mas a vida é mesmo assim Ela agora está com outro E você vive sozinho Eita que mulher malvada Que se faz, aqui se paga Ele agora vai pagar Agora vive sozinho Sem amor e sem carinho Sem ninguém pra lhe amar Eita que mulher malvada Que se faz, aqui se paga Ele agora vai pagar Agora vive sozinho Sem amor e sem carinho Sem ninguém pra lhe amar É Gilvan e seus teclados Falando de amor A mulher que te amava te deixou Ela agora está com outro Já tem um novo amor E você fica tanto mais gostosão Agora está sozinho E ela lá com o Ricardão Tá pagando o que fez Era uma mulher todo mês Mas a vida é mesmo assim Ela agora está com outro E você vive sozinho Tá pagando o que fez Era uma mulher todo mês Mas a vida é mesmo assim Ela agora está com outro E você vive sozinho Eita que mulher malvada Que se faz, aqui se paga Ele agora vai pagar Agora vive sozinho Sem amor e sem carinho Sem ninguém pra lhe amar Eita que mulher malvada Que se faz, aqui se paga Ele agora vai pagar Agora vive sozinho Sem amor e sem carinho Sem ninguém pra lhe amar Eita que mulher malvada Que se faz, aqui se paga Ele agora vai pagar Agora vive sozinho Sem amor e sem carinho Sem ninguém pra lhe amar Eita que mulher malvada Que se faz, aqui se faz Eita que mulher malvada Que se faz, aqui se faz, ali não é uma grande Alô galera de todo o Brasil É Gilvã e seus teclados Falando de amor Mais uma vez Confiei em você Me estende a mão Você só traiu o meu coração É, mas a vida é assim Você ama alguém Te deixa na solidão Você liga pra ela E fala com ela Declara seu amor Seu amor Eu quero ver você Liga pra ela E dizer pra ela Que não lhe quer mais Já encontrou Um novo amor Eu quero ver você Liga pra ela E dizer pra ela Que não lhe quer mais Que ela pode viver Com outro rapaz O seu amor Alô galera de todo o Brasil É Gilvã e seus teclados Falando de amor Mais uma vez Confiei em você Confiei em você É, mas a vida é assim É, mas a vida é assim Você ama alguém Te deixa na solidão Você liga pra ela Você liga pra ela E fala com ela Eu quero ver você Liga pra ela E dizer pra ela Que não lhe quer mais Já encontrou Um novo amor Eu quero ver você Liga pra ela E dizer pra ela Que não lhe quer mais Que ela pode viver Com outro rapaz O seu amor E aqui eu mando meu abraço Tudo especial Pra toda galera que curte Gilvã e seus teclados Falando de amor Alô galera apaixonada Aqui é Gilvã e seus teclados Fazendo o melhor da série Esta horrível pra todos vocês E essa é pra aquela galera apaixonada Vamos tomar assim, ó Eu amo ela Ela ama outro Eu gosto dela Faço tudo por ela Mas ela gosta de outro À noite na cama Ela chama o outro E eu do seu lado Sofrendo calado E ela pensando muito Ela faz amor com ele Mas vem dormir comigo O meu Deus do céu Será que é castigo? Ela faz amor com ele Mas vem dormir comigo O meu Deus do céu Será que é castigo? Amaram a mulher Que não me quer Mas vive aqui comigo E essa é pra aquela galera que gosta De tomar uma Galera apaixonada É Gilvã e seus teclados Eu amo ela Ela ama outro Eu gosto dela Eu gosto dela Faço tudo por ela E ela faz amor com ele Mas vem dormir comigo O meu Deus do céu Será que é castigo? Ela faz amor com ele Mas vem dormir comigo Mas vive aqui comigo Amar uma mulher Que não me quer Mas vive aqui comigo Alô galera de todo o Brasil É Gilvã e seus teclados Falando de amor E essa é pra galera apaixonada Que gosta de tomar uma no vasinho E essa é pra vocês Alô galera de todo o Brasil Aqui é Gilvã e seus teclados Mais uma caçom Que eu quero beber Eu vou amanhecer Só que vai chorar Na mesa de um bar Só que vai sofrer Dei tudo que eu tinha Pra essa mulher Ela nem quis saber Só viva a chorar Na mesa de um bar Só viva a sofrer Juliana Por que me deixou? Juliana Volte meu amor Ela deve estar Ela deve estar Bebendo no bar Porque me deixou Ela deve estar Bebendo no bar Morrendo de amor Alô galera de todo o Brasil É Gilvã e seus teclados Mais uma caçom Que eu quero beber Eu vou amanhecer Eu vou amanhecer Só viva a chorar Na mesa de um bar Só viva a sofrer Só viva a sofrer Volte meu amor Volte meu amor Ela deve estar Bebendo no bar Porque me deixou Ela deve estar Bebendo no bar Morrendo de amor É Gilvã e seus teclados Alô galera de todo o Brasil É Gilvã e seus teclados Hoje eu tô de boa E não quero saber de nada Já comprei o whisky A cerveja tá gelada Aqui no meu sertão Nós é diferente Aqui nós é de boa O piseiro é envolvente Hoje eu tô de boa E não quero saber de nada Já comprei o whisky A cerveja tá gelada Aqui no meu sertão Nós é diferente Aqui nós é de boa O piseiro é envolvente E as minas tão chegando Com copo na mão Dançando e bebendo E empinando o rabetão E as minas tão chegando Já tão é quase beba São toda molhadinha Tomando banho de cerveja As minas tão chegando Com copo na mão Dançando e bebendo E empinando o rabetão E as minas tão chegando Já tão é quase beba Todas molhadinhas Tomando banho de cerveja Hoje eu tô de boa E não quero saber de nada Já comprei o whisky A cerveja tá gelada Aqui no meu sertão Nós é diferente Aqui nós é de boa O piseiro é envolvente Hoje eu tô de boa E não quero saber de nada Já comprei o whisky A cerveja tá gelada Aqui no meu sertão Nós é diferente Aqui nós tá de boa O piseiro é envolvente E as minas tão chegando Com copo na mão Dançando e bebendo E empinando o rabetão E as minas tão chegando Já tão é quase beba Todas molhadinhas Tomando banho de cerveja As minas tão chegando Com copo na mão Dançando e bebendo E empinando o rabetão E as minas tão chegando Já tão é quase beba Todas molhadinhas Tomando banho de cerveja É juntar os seus teclados Alô galera de todo o Brasil É Gilvão e seus teclados Falando de amor Ela sai cedinho Vai pra casa do vizinho Não sei que horas vem Que horas vai voltar Ou se tem um outro alguém Eu fico a lhe esperar Ela nada de chegar No outro dia a mesma coisa Ela quer sair Eu começo a falar Ela já vai Vai lá pro wi-fi Eu fico aqui Esperando ela vir Pra gente dormir Ela já vai Vai lá pro wi-fi Vai lá pro wi-fi Eu fico aqui Esperando ela vir Pra gente dormir É Gilvão e seus teclados É Gilvão e seus teclados Ô mulher malvada Me deixa aqui sozinho E vai lá pro wi-fi Eu amo essa mulher Ela sai cedinho Vai pra casa do vizinho Não sei que horas vem Que horas vai voltar Ou se tem um outro alguém Eu fico a lhe esperar Ela nada de chegar No outro dia a mesma coisa Ela quer sair Eu começo a falar Ela já vai Vai lá pro wi-fi Eu fico aqui Esperando ela vir Pra gente dormir Ela já vai Vai lá pro wi-fi Eu fico aqui Esperando ela vir Pra gente dormir Alô galera de todo o Brasil É Gilvão e seus teclados Ô mulher malvada Mas eu amo Essa mulher Ela vai Tchau, tchau. Tchau.